Vamos começar pelo tema central lá de Brasília, um dos temas centrais, mas talvez o mais polêmico, que é a questão da CPMI do 8 de janeiro. Recentemente foi divulgada uma falsificação de documento pelo G. Dias, ex-chefe do GSI, chefe ao tempo da invasão do 8 de janeiro. Em que pé que está essa situação? Você acredita que isso vai dar em alguma coisa? Olha, eu realmente acho que vai, porque foi uma mentira também contra o Senado, foi uma mentira contra a CPMI e contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem muita gente que pensa que o ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho várias críticas aos excessos e aos abusos em relação a prerrogativas básicas do Poder Legislativo por parte do ministro Alexandre de Moraes, mas tem muita gente que acredita que ele está 100% alinhado ao PT. Eu não acredito nisso. Eu acredito que uma hora ou outra ele vai, e eu acho que esse momento está chegando, ele vai voltar ali os seus canhões contra o PT também e acredito que tenha sido um desaforo grande ali para o ministro Alexandre de Moraes receber uma documentação falsa que o G. Dias utilizou para fingir que não tinha sido avisado. Ele falsificou para fingir que não tinha sido avisado. O ministro Alexandre de Moraes descobriu e já encaminhou isso para a Procuradoria-Geral da República, que tem apresentado denúncias ali, pedidos também de prisão preventiva bem rapidamente. Então eu acredito que primeiro a gente começa a desmontar todo esse círculo e essa construção narrativa que o governo fez de que não tinha responsabilidade nenhuma sobre as invasões. É óbvio que você tem os mentores intelectuais, os financiadores e os próprios invasores que precisam ser punidos, mas também os ministros do governo federal que agiram e as imagens mostram muito pacificamente e amigavelmente na invasão do Palácio do Planalto e servindo água, inclusive. E agora, antes a gente já tinha um decreto de sigilo, que já era muito esquisito. Por que o governo, que era uma vítima de uma invasão, esconderia as imagens disso? Aí ficou demonstrado que as imagens estavam escondendo um tratamento urbano, um tratamento simpático em relação aos invasores. Agora, você tem a falsificação do documento para o ministro tentar se isentar de responsabilidade dizendo que não sabia de nada. Esse documento prova que ele sabia sim e é dever legal do ministro do GSI, quando ele recebe um relatório de inteligência, passar para o presidente da república. Então, das duas, uma. Ou o G. Dias vai assumir toda a responsabilidade, vai ser preso e vai dizer que não cumpriu seu dever legal de passar para o presidente da república, ou a investigação vai muito rapidamente chegar no Lula porque é dever do GSI legalmente passar esse tipo de relatório de inteligência para o presidente. Muita gente questiona a diferença de postura que o ministro Alexandre de Moraes teve com André Mendonça, mantendo ele preso por um longo período de tempo, mesmo ele apresentando problemas psiquiátricos dentro da cadeia e a não prisão do G. Dias com tantas evidências de uma omissão gritante. Ele, ministro do GSI, permitiu, entre aspas, o que as imagens mostram, é que dá a entender que ele permitiu a invasão, mas ele continua sem nenhum impedimento em função das investigações. Como que você classifica essa diferença de postura? Você acredita que essa postura vai se alinhar mais adiante? Eu acho que sim, tem uma diferença de postura em relação... O ministro Anderson Torres, acho que você quis dizer, Anderson Torres. A diferença de postura em relação ao ministro Anderson Torres em relação ao Ibanez. Duas figuras em relação às quais eu não tenho nenhuma simpatia. Eu sequer conheço o Ibanez, nunca estive com o ministro da Justiça pessoalmente, mas é inegável que, primeiro, não era nem o Supremo Tribunal Federal para tocar isso, né? Seria o Superior Tribunal de Justiça, porque a gente está falando do governador, ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e também a gente está falando do secretário. A mesma coisa, o mesmo foro, a mesma competência ali de julgamento do governador. Então, primeiro, tem essa questão de você, de não estar sendo julgado no lugar adequado, porque o inquérito, ele é feito para investigar o passado, né? Acontece um crime, polícia abre o inquérito, investiga, passa para o Ministério Público, o Ministério Público decide se apresenta a denúncia ou não. Mas o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes e com o respaldo do resto do Supremo, infelizmente? Alguns, e eu converso com alguns do Ministro do Supremo, até dizem, olha, eu realmente acho que ele passa do ponto, mas a gente tem receio de não dar respaldo para ele e enfraquecer o Supremo. Então, mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, algumas ações do Ministro do Alexandre de Moraes são mal vistas. Mas, para além dessa questão de não ser a prerrogativa dele, porque ele está com um inquérito infinito, ele está, desde com aquele inquérito das fake news, ele incluiu o dia 8, num inquérito que investigava quem ameaçava ou xingava o Ministro do Supremo Tribunal Federal na internet. O que isso tem a ver com o dia 8? Não tem relação nenhuma. Então, já tem esse abuso. E o outro abuso é você afastar, com uma decisão monocrática, ou seja, de um ministro só, um governador de um Estado, sem que você tenha provas da atuação do governador em relação a essa invasão. Então, eu acho que tem uma diferença de tratamento, sim. Eu acho que o Ministro do Alexandre de Moraes tem sido mais agressivo contra as pessoas acusadas e que não tem relação, não tem muita relação com o petismo. Mas eu, sinceramente, acredito que é questão de tempo até o Alexandre de Moraes voltar ali o seu canhão, por assim dizer, em membros do governo do PT. Oraguém, você citou a questão dos inquéritos que não têm fim e que estão sendo presididos pelo ministro Alexandre de Moraes. Muita gente tem receio da questão da censura, que é um problema grave. Você não poder expressar livremente o seu pensamento, sendo que hoje já existem mecanismos de punição para os excessos. Aí ficou a prova, não a prova, a questão das fake news. Mas mesmo sem uma legislação específica sobre o tema, a gente vê muita gente sendo calada. Por exemplo, o humorista Léo Lins, ele teve um show de humor dele, que é dentro de um teatro, por um público que paga ou que consome, se quiser, aquele tipo de conteúdo censurado. Você acha que se não, aí a pergunta central é o seguinte, você acha que precisa de uma legislação específica para conter esse tipo de abuso ou uma legislação específica vai piorar a censura? Não, eu acho que na realidade, na legislatura passada, foi votado um projeto de uma deputada bolsonarista que igualava injúria racial a racismo. E no corpo desse projeto de lei, foi colocado um mecanismo anti-piada. Anti-piada não em relação só a racismo, mas em relação a qualquer outro tipo que eles chamam de minorias. Acabando com a liberdade que os humoristas tinham, que é o que eles chamam de animus jocandi no direito, que é a intenção de fazer uma piada. Porque para você cometer um crime, precisa ter dolo, você precisa ter a intenção de chegar no resultado. Então, se eu quero ofender uma pessoa, precisa ficar comprovado que a minha intenção ao dizer aquilo era ofender aquela pessoa. E qual que era a defesa dos humoristas que era entendida pela justiça como legítima? Eu não tive a intenção de ofender ninguém, eu tive a intenção de fazer rir. Logo, não há crime, porque o crime existiria se eu tivesse a intenção de ofender alguém. Só que agora, mesmo com a intenção de fazer rir, com a aprovação desse projeto na legislatura passada, que foi sancionado agora pelo presidente Lula, mesmo fazer a piada, mesmo tendo a intenção de fazer rir, está proibido por lei. Então, é um cenário realmente muito difícil, muito assustador que a gente está vivendo, em que o Léo Lins, a juíza que cuida do caso do Léo Lins, tomou medidas mais graves contra ele, e eu acompanho vários processos penais, do que muitas vezes sequestradores, assaltantes, homicidas. Ele está proibido de sair de São Paulo por mais de 10 dias. Ele é obrigado a não só tirar do ar o seu show, mas a excluir de todos os equipamentos pessoais dele o show, que como você bem colocou, vai quem quer, assiste quem quer, se não quer ver em rede social, bloqueia. Você pode achar de péssimo gosto as piadas do Léo Lins, seu completo direito de, inclusive, criticar, ser duro em relação a isso. Agora, na minha avaliação, no Estado Democrático de Direito, você ter uma legislação como essa, é você censurar o humorista. E eu apresentei um projeto justamente para revogar esse trecho da lei, que permite com que os juízes possam até prender. E o Léo Lins está realmente, assim, com uma chance muito alta de ser preso com base nessa legislação, que para mim é muito assustador. Ele é um dos maiores humoristas do país, mobiliza multidões de pessoas que gostam do seu estilo de humor e que é legítimo gostar daquele tipo de humor, você concordando ou não com aquelas piadas. Aliás, nem se concorda com piada, porque a piada não é uma opinião. A piada é uma coisa que você usa para fazer rir, inclusive, principalmente quando é a sua profissão. Então, eu apresentei o projeto e tenho colhido assinaturas de deputados para a gente conseguir levar esse projeto ao plenário porque um sujeito ser preso porque fez uma piada é realmente uma coisa, assim, assustadora. Você acredita que o projeto vai chegar ao plenário, vai ser aprovado? Olha, eu tenho tido bastante dificuldade porque os deputados têm tido medo de confundir o direito do humorista fazer uma piada com você atacar minorias, com liberar o direito a você sair e ofender uma pessoa porque aquela pessoa é cadeirante, por exemplo. E não é nada disso. A legislação de antes já proibia você ofender uma pessoa porque ela é cadeirante, você ofender uma pessoa porque é idosa. Já tinha essa proibição. O que não tinha proibição é de você fazer uma piada genérica em relação a isso, que é justamente o que o Léo Lins faz. Mas eu vejo esse receio por parte da classe política de mexer nesse tema porque eu não tenho muito polêmico. E aí E aí E aí E aí E aí